Oi amiga! Oi amiga! Como você tá? O que você tá fazendo? Oi então, eu tô tentando dar uma organizada, sabe? Principalmente aqui nos estudos. Ai, tô um pouquinho agarrada, por quê? Nossa, mas não é hoje, sexta-feira. Ah, mas sexta-feira a gente também estuda, né? Ah, hoje é dia da gente fazer alguma coisa, um rolezinho de amigas. Agora não vai dar, porque eu tenho que estudar, me desculpa. Leninha, por favor, antes era pop-it, agora é estudo. Amiga, mas é porque, tipo, dia de semana às vezes fica complicado, sabe? Talvez amanhã. É, mas eu sei que ontem você ficou à toa e podia ter estudado. Ele não estudou, deixa pra estudar hoje. Eu procrastinei, né? Enquanto eu posso adiar, a gente não adia, né? Não, amiga, vamos por favor, por favor, por favor. Ah, amiga, calma, ó. Eu preciso estudar, realmente não vai dar. Mas pra te controlar, toma, vai passear. Presente pra você. Pra passear com... Ai, pode passear. Levar pra passear? Que nervoso, tá bom. Que nervoso, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Oi. Eu já passeei com ele o dia inteiro. A gente até dormiu junto. Mas agora eu tô cansada. Passeou com ele? É, você falou assim, vai passear com o Kinder Ovo? Amiga, eu falei pra você passear e te dei um Kinder Ovo pra você passear. Tipo, era pra você comer ele enquanto você passeava. Eu podia ter comido ele? Gente, você passou o dia inteiro fora literalmente passeando com o Kinder Ovo? É, eu passeei com ele. A gente tomou sol. Amiga, você pode comer. O que você fez com ele, Lari? A gente foi pra piscina tomando um sol. Ele derreteu todo. Mas eu passei protetor só nele. Mas chocolate no sol derrete independente de protetor na caixa. A gente rodou na grama, a gente comeu. Amiga, ó. Caramba. Eu deveria ter explicado melhor, a culpa foi minha. Mas pra você não ficar triste, agora que eu já terminei de estudar, já que você ficou horas fora. Eu vou fazer outro Kinder Ovo pra você porque eu sou uma gente boa. Sério? Sério. É, porque essa eu também nem quero comer porque ele já virou meu amigo. Eu preciso de outro. Você já pegou, né? Aham. Não, então tá. Pera aí que a gente vai fazer um novo. Iremos precisar de dois chocolates. Um branco e um preto. O segundo ingrediente que iremos precisar é ela. A essência de baunilha. O próximo ingrediente que vamos precisar é sal. Calma, ainda não se espante. Eu vou te explicar o porquê. Amigos, agora que nós temos todos os nossos ingredientes pra fazer o nosso mega Kinder Ovo, o primeiro passo que nós vamos dar nessa bela jornada do chocolate é pegar o nosso chocolate ao leite aqui. Nós vamos colocar numa vasilha própria para derreter, tá? Porque a gente vai derreter no micro-ondas. Eu sempre derreto chocolate aqui no canal, então o esquema é basicamente o mesmo. A gente põe todo o chocolate na vasilha pro micro-ondas, leva de 30 em 30 segundos e vai parando pra mexer nesse tempo. Por mais que não tenha derretido, você para e você mexe, mas se não vai queimar, se queimar não tem que... Engasgo. Fiquei sem ar, porque às vezes eu falo muito ruim. Mas enfim, gente, ó, já botei o chocolate todo aqui. O importante é que vocês não formam, tá? Não vai faltar chocolate pra receita. Então, ó, eu já coloquei uma barrinha aqui dentro. Não, aí eu tô com muita vontade de comer, mas eu vou me segurar. E aí a gente vai levar por 30 segundinhos no micro-ondas. Ó, 30 segundão no micro-ondas, meio minuto. A gente coloca, a gente espera esse tempo. Derretido ou não, a gente para e dá uma misturada. Então, vamos aguardar. Já deu 30 segundão. Ó, eu já ia falar que derreteu quase nada, mas... A verdade é que derreteu tudo. Então, ó, gente, a gente misturou aqui, ó. Só pra terminar de incorporar todo o chocolate. E aí a gente já leva pra nossa bancada, porque já foi o suficiente pra derreter. Com o chocolate aqui, gente, já derretido, nós vamos pegar uma pitada de sal. Não exagero no sal, gente. Aninha, por que que tem que botar sal? Galera, eu não sei. A receita que eu vi ensinando a fazer que me virou, eu vou mandar botar sal no chocolate ao leite. E eu não sou doida, então eu vou fazer o que a receita mandou. Porque vai que der errado por causa do sal. Então, ó, uma pitadinha, galera. Uma tadinha mesmo. Uma pequenininha, tacamos o sal aqui e a gente mistura tudo. Eu não sei se é pra quebrar o doce, eu não sei se é pra firmar mais, eu não sei. Gente, depois de colocar o sal, a gente vem com as nossas forminhas. São forminhas de mini ovinhos. É bem pequenininha, tá vendo? A gente usou na receita que eu ensinei a fazer mini ovos de Páscoa, lá em abril. Ó, o card tá aqui em cima. Se você não viu, dá pra você assistir. Enfim, nós vamos usar as forminhas, que com certeza você já tem em casa, porque você viu o vídeo da Páscoa. Mas se você não tiver, gente, em qualquer loja de festas é muito baratinho. Acho que eu paguei 70 centavos nessa forminha. E aí, a gente tira os siliconezinhos daqui de dentro. E se você não tiver o silicone, não tem problema não. É só um artifício pra poder diminuir as chances de agarrar. E aí a gente vai colocar uma fina camada de chocolate. Porque o Kinder Ovo, ele tem uma camada bem fininha de chocolate. Então a gente coloca bem pouquinho mesmo. Um pouquinho em cada ovo. Então ó, vamos fazer quantos ovos renderem, né? Porque eu amo Kinder Ovo, então. Vamos botar aqui, mais chocolate. Délice. Pronto. Vou colocar mais um chocolatinho aqui. Pronto. Gente, agora que já enchemos a forminha, o restante você pode completar e fazer várias fornadas de Kinder Ovo. Ou você pode comer, que vai ser o meu caso, sabe? Desperdício aqui não. Depois a gente vai colocar o silicone bem aqui em cima, tá vendo? Posicionando os siliconezinhos em cima dos ovos. E logo após a gente vem com a outra forminha e a gente vai dar uma prensada. Que é pro chocolate se espalhar todo aqui de baixo. Cês tão vendo? E a gente vai pressionando até completar. Pressionei bastante, gente, pra ficar uma fina camada mesmo. Se você sentir que faltou chocolate, pode ir acrescentando bem aos pouquinhos mesmo. A gente não quer uma camada muito grossa. Ó, tá vendo? Ficou completamente preenchidinho aqui, ó. Esse aqui tá sem silicone, então eu não coloquei muito de chocolate não. Mas esses três aqui, ó, vão ficar perfeitos. Espero eu, né? E agora a gente vai levar por 10 minutinhos no micro-ondas. No congelador. Tô doida. Vamos levar. Gente, quase que eu falei no micro-ondas de novo. No congelador por 10 minutos. E a gente deixa aqui e deixa ele descansando. E voltamos para a bancada. Enquanto a nossa casquinha de chocolate ao leite preto, ela endurece. A gente vem trabalhando com o nosso recheio de chocolate branco. Então, mesmo processo. A gente pega a nossa barra de chocolate branco. A gente coloca aqui na vasilha própria pra derreter no micro-ondas. Galera, o chocolate branco era um pouco mais chato pra derreter, tá? Porque o ponto de cozimento dele é mais baixo. Ou seja, ele é muito mais fácil de queimar. Ao invés de mexer em 30 em 30 segundos, eu vou mexer em 10 em 10 segundos. E ficar aqui, ó, torcendo pra ele não queimar. 10 segundão no micro-ondas. A gente dá uma parada de 10 em 10 segundos pra misturar e pra ver se derreteu. Ó, já deu os 10 segundos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chocolate. E vou misturar. Por enquanto, nada dele derreter, gente. Então eu vou colocar mais 10 mundinhos. 10 segundos. E a gente repetiu umas 5 vezes o mesmo processo que vocês viram. E o nosso chocolate branco, ó, já tá derretidão. Então agora, a gente vai partir pra segunda parte do processo do Kinder Ovo. E aí, nós vamos pegar a nossa essência de paunilha. Só um tequinho, gente. Só um tequinho mesmo, porque esse trem é forte. Muito forte, ó. Isso daqui, mais ou menos. Nós vamos tacar no nosso chocolate branco, ó. Algumas gotinhas só. E aí, a gente mistura tudo. Pra dar aquele toquinho especial, sabe? Não, o cheiro daqui é uma delícia. Peguei o nosso Kinder Ovo. Nós vamos tirar a nossa folga de chocolate. Ó, fiz uma pequena bagunça aqui em algum tempo. Pronto. Ó, nós vamos tirar aqui o silicone. E nós vamos acrescentar um pouquinho do chocolate branco, gente. Coloca um pouquinho do nosso chocolate branco derretido. Põe um pouquinho do chocolate branco aqui dentro. Mesmo processo. A gente tira o silicone. E aí, a gente coloca um pouquinho do nosso chocolate branco. Oi! Eu fazendo bagunça, como sempre. Então, pronto. E aí, a gente volta com as nossas forminhas de silicone. Coloca aqui em cima, normalmente. E aí, a gente dá uma sentada nelas, tá vendo? Uma sentada. E aí, a gente vem com outra forma. E pressiona, que é pro chocolate branco, ó. Que é pra ele preencher a superfície que tá ali dentro. E aí, a gente aperta bem pra ficar bem fininha a camada. Tento isso, a gente leva pro congelador por mais 10 minutinhos. Lari, ó. A gente tem que esperar os 10 minutinhos, mas sabe o que eu tava pensando? O que? Diga. A gente esqueceu de uma parte muito fundamental do dinheiro. O que? A surpresa que vem dentro. A gente fez o chocolate, mas esqueceu a surpresa. Como que a gente esqueceu, Ana Clara? Pera, pera, Clara. É a melhor parte. Eu acho que eu sei de um lugar que vai ter uma surpresa muito da hora. Onde? Vem comigo. Aqui tem uns fidgetores muito legais. Pra gente botar isso dentro. Isso não é um fidgetor, é uma fita adesiva pra colar coisa. Nem cabe o tamanho disso. Cobrar, velho. É não, foi fofo. Tacou. Foi fofo demais. Eu não controlei minha força. Foi sem querer. Ó, eu tô vendo algumas coisas aqui no cantinho, hein? Ó, tem essa daqui, ó. Só que eu achei ele meio sem graça. Ah, é um anel. É, ele é tipo uma gominha assim. Eu não curto não. Parece aquela gominha de cabelo, de telefone. Pera, eu achei uma coisa fofa, pequena e satisfatória. O que? É muito bom de mexer. Ai, parece um monte de pelinhos. Sim, inclusive tem um cabelo aqui, eu acho que é seu. Olha aí. Ai, que nervoso. Muito bom, né? Essa eu já gostei, mas não tem mais nada. Então calma, a gente precisa de três. Então essa daqui tá selecionada, eu vou deixar ela aqui. Ah, tem esse daqui que eu gosto muito também, ó. A cobra da água, ó. Você põe ele aqui, ó. Tem um monte de bolinha, então você fica apertando assim. Esse é muito gostoso. É, é muito gostoso. Ele é geladinho. Sim, eu acho. Você acha que cabe daí? Aí a gente tenta estremar, se não couber, a gente, enfim. Tá, vamos selecionar quatro, talvez. Porque aí se não couber, a gente pode... Ai, tem esse daqui, ó. Eu gosto muito dele. É o Homem-Aranha. O bonequinho aqui que cai escalando. Sim, é o Homem-Aranha, quer ver, ó. Esse cabe dentro, dá pra dobrar. Ele faz assim, gente, ligar na superfície. Porque eu acho que esse tá novo. E ligar na superfície, ó. Aí ele faz assim. Acho que o Homem-Aranha tá estragado. Mas eu vou lembrar. Eu gostei do mesmo jeito. Então calma, ó. Tem esses três aqui agora. Homem-Aranha estragada, a mini bolinha e a cobra d'água. Ah, esse daqui também é fofinho, olha. Ervilinha. Ervilinhas felizes ainda. Ah, que bonitinho. Ai, eu gostei. Então, ó. Vamos pegar esses quatro aqui que vão ser os brinquedos. E vamos colocar dentro dos nossos ingredientes. Tiramos do congelador. E, ó, sabe o que eu tava pensando? Hum. A gente deu uma herdada de pés. Por quê? Cara, são três brinquedos. Mas... É de quatro, né? Porque eu quis pegar lá mais. É, são quatro brinquedos. Só que a cada duas metades só dá um ovo. Ou seja, a gente fez um ovo completo. A gente não tem três ovos. A gente só tem um ovo e meio. Bom, então a gente precisa de um brinquedo e meio. A gente corta ele e meio. É, a gente... Não, a gente volta, entendeu? A gente escolhe o mais legal se for outro pra ir pra dentro do kinder ovo. Tá bom, a gente faz a situação. Então, é. A gente vai aqui dar aquela desenformada do nosso kinder ovo. A gente puxa aqui o último silicone. Vira. Vira o ovo. E ele cai. Ó, gente. Então, a gente tem um kinder ovo completo. Olha aqui que bonitinho. O meu kinder ovo. Olha, e uma metade. Tá, a gente pode escolher um brinquedinho pra esse também. Deixar debaixo dele escondido assim, ó. Põe o brinquedinho. Ó, então nós vamos botar com certeza o Homem-Aranha, né? Estragado. Homem-Aranha? Homem-Aranha. Mas é, ele tá estragado. Quem ganhar não vai gostar, hein? Ele também tá grandão, ó. Mas quem vai ganhar sou eu. Eu vou botar desse daqui. Eu vou comer, né? Você tá fazendo pra mim. Tá, então qual você quer, Lari? Olha, eu tô em dúvida entre a Evelinha e este aqui porque... E o Homem-Aranha, né? Não. Homem-Aranha, tira o Homem-Aranha. Deixa eu escolher meu presente. Esse aqui que parece um monte de perinho gostosinho do meu pão. Ah, esse realmente é muito da hora. O que você acha? Qual dos dois? Ó, entre a ervilha. A ervilha eu acho gostosa, mas é meio grande, né? Meio robusto. Esse daqui eu acho que vai ficar mais fofinho dentro do clíder ovo. Ah, eu também acho. Então a nossa surpresa aqui não é surpresa, vai ser esse aí. Então esse daqui eu vou botar dentro do nosso clíder ovo. Tá pronto, Larissa. Vamos ver se o nosso tempo valeu a pena ou não? Vamos descobrir. A hora, da verdade, eu tô muito ansiosa, gente. Porque, cara, eu amo o Kinder Ovo. Vamos fazer o seguinte. Uma metade minha e uma metade sua a gente abre junto. Justo. Então calma. Ó, meu Deus, uma surpresa. Não tava esperando a mão. É uma surpresa. Claro, super raro isso aqui. O que é isso? É um fidget toy mini, ó. Dá até pra brincar. Vem, mini fidget toy. Pois é, quem diria? Olha, já dá pra ver o Kinder Ovo fez nesse próximo lançamento, hein? Ó, quero royalties pela ideia. Então vamos lá, ó. Muito boa a surpresa. Eu amei. Agora eu quero ver se o sabor tá tão bom. Aqui, ó. Tem que brindar, né? Rezar a lenda. Fez e... Então, vamos provar. Vai, você primeiro. Vamos dar essa mistura de sabores. O sal fez feliz? Vale, tá perfeito. Jura? É Kinder Ovo, né? Assim, a nossa receita. Olha, ele tá até derretendo aqui de tanto que eu tô apertando ele que eu vou pra de comer. A gente não. Hum, a gente conseguiu acertar o sabor muito parecido. Tipo assim, quase igual. Você tem o dom da cozinha. Parabéns. Muito obrigada por isso. Amigos, realmente ficou perfeito. Eu tô chocada. Ficou lindo. Ficou muito gostoso. Ficou muito parecido com o Kinder Ovo, de verdade. Achei uma mega, uma bela receita. Muito boa, viu? Façam em casa. Foi muito fácil. Muito rápido. E muito gostoso. Tipo, sua família vai amar. Seus amigos vão amar. Você vai amar também se você fizer. Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. De se inscrever ali no canal. Deixe aqui nos comentários que eu sempre leio. Eu dou coraçãozinho pra todo mundo. E outras ideias de vídeos pra receita que vocês gostariam de me ver ensinando aqui. Hum, e é isso, gente. Ok, ok. Vou ficar aproveitando aqui o meu Kinder Ovo. Mais um beijo muito grande. Não consegui nem despedir. Até uma próxima.